Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em química e agricultor e esse é o canal Química na Roça e no vídeo de hoje eu estaria mostrando para vocês aqui como está o milho plantado aqui no talhão mais novo plantado escalonado, já sendo feita a irrigação no momento agora esse é o conteúdo do vídeo de hoje, caso goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral e vamos ao vídeo então pessoal, aqui é parte do milho um pouquinho mais nova aqui está o canhão, antes das 5 horas aí, ainda a irrigação aqui aqui o silo, está aí fermentando para futuro, se o preço estiver bom fazendo a irrigação aqui do milho, eu vou deixar aqui para vocês falarem bem molhado aqui, porque essa parte aqui do milho está desse tamanho e aqui ó, milho plantado no mesmo dia, está com essa diferença aqui de tamanho, olha só a diferença de tamanho, então enquanto esse aqui está dessa forma aqui está bem menor, e vai todo até lá na frente, dessa forma aqui eu vou deixar aí que vocês falem o porquê tem essa diferença aí, caso vocês percebam aqui o milho BM 3066, como vocês podem ver a largata ataca muito então o pessoal reclama muito do milho 1051, porque diz que a largata ama esse aqui a largata ama mais ainda, está aqui ó, é a largata, então se deixar acaba com tudo mesmo, então você tem que estar sempre controlando aí, direitinho porque se não controlar, já sabe, é prejuízo na certa, se deixar aí sem passar o inseticida né, então ó, a largatinha está aqui ó, dessa forma aqui é, então futuramente aqui será passado mais uma passada aqui de inseticida então aqui vai ser passado mais uma vez né, o inseticida aqui o milho já está com tamanho bacana aqui, já se aproximando aí né, dos 35 dias os troncos ó, estão os troncos bem bacana né, grossos, então indica que vai ter uma boa produção para espiga, assim como também uma boa palhada para a questão da silagem visto que o plantio aqui, o espaçamento é reduzido de 80 centímetros aproximadamente 20 a 25 centímetros entre plantas né, e a partir daí é colhido as espigas melhores para vender verde e o restante é feito a silagem, já que a silagem atualmente está vendendo até mais do que o próprio milho verde né, e principalmente se você tem uma plantação muito grande, então o foco aqui principal é fazer a silagem assim como também vender milho verde né, então você tem, vamos dizer assim, 70, 80% da produção para milho verde o que sobra é incorporado aí na palha né, feita a silagem aí né, então é excelente já do outro lado aqui, tem a parte que o milho está ainda maior, que é o milho mais velho né, então bastante água aqui, está bastante molhado e como eu falo para vocês ou faz o controle com inseticida direitinho, ou é prejuízo na certa, porque a largata mesmo sendo um milho um pouquinho mais resistente, acaba com tudo esse milho aqui ó, milho mais velho, milho já está quase, né, no processo de penduamento é, então ó, tamanho do milho, tamanho excelente, o milho já chegando aí aos seus 45 dias né, então está quase penduando aqui, já está começando a afinar o olho ó, então começando a afinar o olho aqui, logo logo está no processo aqui de penduamento pivô ali a todo vapor fazendo a irrigação né, e o milho dessa forma aqui ó, onde passa muita água está até atolando aqui, mas o milho nessa qualidade, agora a palha toda cortada, então aqui ó, está para vir o pendão, vai ser passado aqui mais um inseticida então o pendão já vem aqui ó, está bem grosso, vai ser passado mais uma vez inseticida, porque senão o bicho pega né, mesmo sendo o milho um pouquinho mais tolerante né, o milho 3066 mas mesmo assim dá muita largata, então você tem que controlar bem, fazer as aplicações de inseticida, senão é prejuízo na certa deixando essas observações aí né, o motivo daquela parte ali inicial está um pouquinho mais nova, é porque deu problema aqui no pivô então assim, não estava conseguindo molhar até o final, então onde estava pegando a água tranquilo, o milho cresceu onde não estava o milho ficou pequeno, então a tendência é que ele nem cresça, mas mostrando para vocês aqui, milho 3066 meia, dessa forma aqui, plantio escalonado, então um já próximo do penduamento, chegando aí quase aos 50 dias e o outro aqui, chegando aí já aos seus 30 dias, então você tem já uma diferença aí bacana, mas o milho que está com a sanidade muito boa mostrando aí para vocês, com relação ao mato foi bem controlado, então esse milho ele é resistente ao glifosato, barra hand up aí então foi passado aqui o herbicida, controlou bem, o mais novo também está bem controlado, mesmo nas partes que tem alho deu uma queimada no alho e conter um pouco o alho, então o alho travou o crescimento um pouquinho então está bem conduzido com relação a plantas daninhas então a diferença, ali o milho está bem maior, onde pega a água, já a parte onde não pega, mesmo com o canhão aqui na ponta não pega, então bem mais menor e plantado todo o mesmo dia caso tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe se inscrever, vem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral e até o próximo vídeo, abraço!